Será verdade? Será que não? Nada do que eu posso falar E tudo isso pra sua proteção? Nada do que eu posso falar A PM na rua, a Guarda Nacional Nosso medo, sua arma, a coisa não tá mal A instituição está aí pra nossa proteção Pra sua proteção Tanques lá fora, exército de plantão Apontado aqui pro interior E tudo isso pra sua proteção Pro governo poder se for A PM na rua, nosso medo de viver O controle é que eles vão me proteger A única pergunta é E proteger o quê? Sou a minoria, mas pelo menos logo que deram apesar da repressão Tropas de choque, PMs armados mantêm o povo no seu lugar Mas logo é presidologia marcada Se alguém quiser se rebelar Oposição, reprimida, radicais, calados Toda entusia do povo é silenciada Tudo pra manter a boa imagem do Estado Sou a minoria, mas pelo menos falo que quero Sou a presa da repressão Para a sua proteção Para a sua proteção Armas punidas e canos esquentam Esperamos a sua função Proteção Exército bravo e o governo lamenta Que o povo aprendeu a dizer não Até quando o Brasil vai poder suportar Código penal não deixa o povo revelar A autarquia baseada em armas não dá E tudo isso é para a sua segurança